Eu era sozinho, então a gente tinha 12 meninos no time, tinha apenas 2 ou 3 americanos, então, cara, gente do mundo inteiro ali no time, e isso me deu essa habilidade de saber lidar com as pessoas muito grande, cara. Cada dia um chega num humor diferente, cada um você tem que tratar de um jeito. Culturas diferentes, às vezes até religião diferente. Exato, cultura, religião, tudo diferente. E eu aprendi a lidar como um capitão, trazer o melhor de cada um ali, e isso foi uma coisa, uma das mais importantes do college pra mim, essa coisa da liderança, essa coisa de dar o exemplo ali pra todo mundo. Então, isso eu levo pra vida inteira e foi muito valioso. E o curso, cara? O curso International Business lá, você acha que isso aí agregou mesmo pra você, ou, cara, só canudo mesmo? Cara, eu curti, eu admito que eu me arrependo de não fazer algo mais difícil, tá? Porque sempre falavam, cara, faz International Business, faz business, que é uma coisa geral ali, como você tá focado no tênis, não vai tomar tanto tempo, você vai ter um diploma legal, o curso de business da FAU é renomado, é legal, mas ele não vai tomar tanto tempo do tênis e tal, mas eu sempre fui bem na escola, cara, eu sempre fui meio CDF, CDF não, eu mandava bem mesmo. Sem muita dificuldade, arrebentou na CIT, é isso aí, velho, já tava. No ensino médio, eles chamavam meus pais e falavam, cara, o Gabriel, ele tem muita facilidade, eu zoava na aula, né, a turma do fundão lá, fazia, conversava e tal, mas mandava bem, então não tinha o que falar. Então, eu chamava meus pais e falavam, cara, a gente entende que o Gabriel tem essa facilidade, mas ele tá atrapalhando os outros. O resto, né? Sim, exato. Então, voltando pro ponto, eu teria escolhido um curso mais difícil, porque acabou que, assim, toma tempo, você tem que estudar, tem que ir pra biblioteca, às vezes à noite e tudo mais, mas fazer uma finanças, algo que me falavam que era muito difícil, que eu ia ficar lá o dia inteiro na biblioteca, eu acho que, pra mim, teria sido, eu teria conseguido uma nota legal, um diploma legal, ao mesmo tempo que jogava tênis. Uma biblioteca, pra quem não sabe, a galera nova aí, pra molecada, não é aqui a biblioteca, era diferente antes. O Gabi até falou o negócio da língua e eu até lembrei, né, que, tipo, realmente, meu time não tinha muito americano, sabe, tinha marroquino, russo, só que, cara, a primeira coisa que a gente aprende nas outras línguas é xingar, né? É, totalmente. Quando é no seu time, você aprende a fazer, a xingar o cara de tudo, de todas as línguas, que aí ninguém mais entende, só um cara. Não, cara, putz, tem cada história, galera, os brasileiros também causavam bastante ali com a galera, e eles queriam saber xingar, e a gente falava errado pros caras, eles achavam que eu tava falando uma coisa, só tava falando outra, enfim, era uma piada ali, galera, a gente boa demais. Antes de aprender a falar, por favor, e obrigado em russo, você aprende a chamar desgraçado, vai se funder tudo, tudo, tudo. Vale. É isso, é isso, bom.